A chuva agravou o estado de uma cratera que ameaça as casas em Birité, na Grande BH. Bairro a bairro hoje, foi lá conferir. E é pra lá que nós vamos. Solta o bairro a bairro! Ô Maurinho, meu filho! Boa tarde, boa tarde, gente! Boa tarde! De volta aqui, né? Mas eu acho que vocês não achavam que eu ia voltar tão cedo, né? Que tristeza! Foi rápido, né, Skin? Eu vim aqui, pessoal, no dia 30 de outubro, mas antes... Bairro a bairro tá onde? Novo Eldorado em Birité! Balança, menino! Balança! A placa não é o corpo, não! Segunda vez que você aparece, hein? É, segunda vez, gente! Eu nunca apareci na televisão! Essa já é minha segunda vez! Pena pra um assunto tão triste, hein, menino? É, muito! É... A Rô vai cair? Eu acho que vai, mas se continuar com esse buraco, vai ficar até péssimo! Gente, olha que tristeza isso aqui! Repetindo pela milésima vez! Eu avisei! Não foi falta de aviso! Foi um aviso e grande ainda no bairro a bairro, no Balanço Geral, na Record Minas, pra todo mundo! Oi? Vai ficar mais caro! Vai ficar mais caro o quê? Com certeza! Com certeza vai ficar mais caro o conceito! O buraco tava... O buraco! Eu quero colocar a imagem aí agora pra você, gente! Não é antiga, né? Do ano passado, não! Eu vim aqui no dia 30 de outubro, a imagem tá aí pra provar! O buraco já tava grande! Mas agora, olha só! Olha essa cratera! Isso aqui é preocupante demais! Com certeza! A minha vizinha foi na prefeitura, né? Simplesmente é só falando com ela, com o recurso que pode dar pra ela, é 400 reais! Aqui, ó! Tem cinco pessoas na casa dela! 400 reais, eu falo com o senhor prefeito! O senhor paga 400 reais de aluguel? Eu tô falando dessa casa aqui da vizinha aqui, ó! Por quê? Você acha que essa casa tá comprometida? Com certeza! Lá, ó! Então, quantos metros pra chegar na sua casa, meu? Seis metros, gente! Deixa eu... Pera aí! Deixa eu entrevistar! Menino, você trabalha ali! Ó, quer dizer, você mora ali! Você mais quem? Eu, minha esposa e meus dois filhos, meu gênero! E eu estive na prefeitura segunda-feira! E aí? Aí eu orientei sobre sequias e era, defesa civil, só mediu! E falou só, se caso tiver trinco no muro, é pra me chamar esse que eles vão tirar nós daqui pra... E tem ou não? Ainda não, mas eu tenho que estar pra chegar! Vamos lá perto, gente! Vamos lá perto que a gente passa aqui pelo buraco! Gente, passa primeiro! Por onde? Aqui tá um perigo, né? Vamos passar por cá! Vem cá, moradores! Vão comigo, me acompanha aqui! Vem cá! Olha só, gente! E pior que a gente avisou! Isso aqui foi pra Record e nada aconteceu! Olha que tristeza! A rua está toda interditada! Olha o tamanho dessa cratera! Dudu, se você mostrar do seu lado esquerdo aí, Dudu! Olha um pedaço da calçada que foi embora! Olha isso! Vem cá, moradores! Bora, partiu! Qual que é seu nome? Alessandro! Ah, e eu vi! Alessandro, você até mandou imagem pra gente lá, né? Pedi pra colocar aí na tela também do vídeo! Os próprios moradores fizeram aqui uma mini contenção! Vocês foram inteligentes! Na chuvarada de ontem, né? Esse vídeo é de ontem! Olha só! Porque é o seguinte, deixa eu explicar! A prefeitura, quando vai num local que está com risco de desmoronamento ou risco da rua ceder, como esse caso, eles fazem mesmo assim, ó... Como é que chama isso aqui? É uma mini contenção mesmo, né? Só que aí a prefeitura nem aqui fez isso! Quem fez essa mini contenção aqui foram os moradores! Eu e minha filha, que eu fiz isso aqui! Inclusive, eu até falei pros pessoal da Defesa Civil pra tirar essa... Pera aí, Dudu, vem cá pra você ver essa contenção, por favor! Vem aqui rapidinho! Cuidado aí pra você não cair! Oi? Essa terra aqui que eles colocaram pra carro não passar, que a Birité nos colocou, só tem que estar pesando o solo mais, que tá fazendo pra descer! Aí eu fiz isso aqui, e se eles não demorem, eu vou ter que comprar o assinamento do meu bolso pra fazer isso aqui, pra evitar de recolher mais pro lado da minha casa, entendeu? Prefeitura, ouviu isso? Prefeitura de Birité, ouviu isso? Ouviu no Ministério Público? Ouviu no Ministério Público também? Então, sim, e eu não tô tendo resposta nenhuma deles! A única coisa que eles fazem pra mim na obra, que vai deixar pra ano que vem, pra próxima gestão! Gente, olha só! Ó, o próprio morador, então, fez essa mini contenção! Ele acabou de dizer, eu vou repetir, se a prefeitura não passar aqui pra pelo menos fazer um paliativo, paliativo não, uma gambiarra, isso aqui vai cair ou ele vai ter que gastar do próprio bolso? Colocar uma lona, pedir pra pôr uma lona pra ajudar até o período chuvoso pra fazer a obra, só tem que ir até hoje e o tempo só vai passando, entendeu? Meu Deus, gente, que tristeza! Eu avisei, eu não vou me cansar de repetir isso aqui hoje, no bairro a bairro, um dia atípico, uma chuvarada forte que teve em BH, aqui em Birité não foi diferente, choveu bastante também, não é isso? Com certeza, com certeza! E você vê bem, além da casa dela, tem esse lote aqui também, que é da minha amiga, também, né? Se descer, vai descer também! É, eu tô preocupado com essa casa aqui, a sua, tá? Eu estou preocupado com essa casa, gente, porque buraco assim, que só vai abrindo, e que com chuvarada forte, vai engolir tudo, Eduardo! Vai engolir tudo isso aqui! Eu disse que ia engolir, gente! Misericórdia! Cadê o órgão público de Birité? Cadê o prefeito? Cadê os vereadores? Cadê a defesa civil, pessoal? A defesa civil veio cá três vezes! Veio? Veio! Aí foi que aí, falou com o morador aqui, com meus vizinhos aqui, Falou o quê? A providência, que eles não podem ficar na casa! Aí foi aí que eles foram na prefeitura, a prefeitura simplesmente falou que o recurso é 400 reais! Você paga aluguel? Aqui você paga aluguel? Aqui é sua casa própria! Mas se por acaso tiver rachadura, você tem que sair, e aí você recebe 400 reais de aluguel social? Gente, o que que faz hoje 400 reais? Uma família, mora você, sua esposa, duas filhas... Uma pergunta, aqui, minha curiosidade, cinco pessoas dentro de seis, né? Seis pessoas dentro de casa, quanto que você gasta por mês de alimentação, de supermercado? Só pra gente comparar os 400 reais aqui! Ah, numa faixa de 800 reais! 800 reais pra comer, tá? Pra sobreviver! É, é o básico! E 400 reais hoje pra aluguel faz o quê, gente? Vai morar onde? Seis pessoas dentro da casa? É, complicado! Por isso que a gente tá correndo atrás aqui, e pedi fazer um serviço apaliativo aqui pra não acontecer isso, entendeu? Prefeitura, vamos chamar... Gente, é sério agora! Alô, Prefeitura! Pelo menos fazer aqui uma contenção pra essa água escoar, não pra abrir o buraco, correto? Isso! Até chegando que vem pra fazer a obra devida! Tá feito o nosso alerta, a gente avisou, voltei aqui! Agora deixa eu fazer um recado... Vem cá, vem desse lado aqui, eu sei! Deixa eu te dar um recado! Vida humana, vida, nós somos mais importantes que bem material! Eu sei que a casa é sua, você trabalhou a vida inteira pra conquistá-la! Mas se por acaso, menino, isso aqui é questão de minutos, isso aqui é 10 minutos de chuva que vai arrancar isso aqui! Se por acaso tiver outra chuva forte, como essa, que tirou um pouco do buraco, sai de casa! Você, sua esposa, seus filhos! Nós não tá dormindo quando sobe, a gente não dorme, fica vigilante, é auto-vigilante! Se vê que tá vindo pra casa, a gente tem que correr! Viu rachadura? Vaza daqui! Olha aqui, olha o asfalto cedendo completamente! Isso aqui, gente, eu não queria ter que avisar, mas isso aqui vai cair! Olha como é que a rua já tá inclinada! E teve tempo de mexer, né? Não foi coisa assim que foi agora! Tiveram 15 dias! 15 dias pra pelo menos fazer uma gambiarra dessa aqui, um paliativo! Fazer gambiarra teve 15 dias, mas pra fazer a obra foi desde fevereiro que começou isso aqui! Não foi? Oi! Anteontem, eu liguei lá pra prefeitura e eles falaram assim pra mim que já mandou pra obra, que agora não é problema com eles, que é com a obra! Então deixa eu te contar? Tem aqui, deixa eu te contar? Deixa eu contar pra vocês, pessoal de casa, pro Maurinho? Olha isso aqui! Quando eu vim aqui no dia 30 de outubro, gente, a nota da prefeitura de Ibirité daquele dia, tá? A prefeitura de Ibirité, por meio da Secretaria de Obras, informa que os projetos de reparo do sistema de drenagem da Rua Mariana já foram desenvolvidos e estão prontos para execução. No momento, aguarda a liberação de recursos para dar início às atividades. Deu vontade de falar assim, não precisa vir mais! Olha que absurdo! Já tá aprovado, já tá liberado e só falta a verba pra execução. O mais importante... Mas sabe qual a resposta que eles me deram? Qual? É que a obra é que tá aqui pra arrumar agora, que agora é com a obra, que tá esperando a obra... Empurrou pra Secretaria de Obras. É, isso! E outra coisa, ainda me respondeu mal ainda. Tem muito mais coisas ainda, então, tem mais coisas mais perigosas do que essa ainda. Ah, tem... Pra poder fazer. Então, quer dizer que vai esperar... Eu falei assim, então quer dizer que vocês vão esperar uma criança cair nesse buraco? Uma casa cair? Igual eu, eu faço tratamento de câncer. E aí, eu chamo o carro Uber pra me pegar na porta da minha casa, ele já não vem mais. Eles param na Rudes. Porque não tem como passar aqui o carro. Porque não tem como passar. Então, assim, eu quero... Faz o apelo final pra gente lá. Eu quero que soluciona esse caso. Porque caso não solucionar, nós vamos juntar o bairro todo pra ir lá na secretaria. Pra poder ver o que eles vão resolver. Porque nós vamos juntar todo mundo pra ir lá. Qual o nome da senhora? Marilane Rodrigo. Marilane, com quantos anos? Eu tenho 61 anos. Idosa. Marilane, obrigado pelo apelo. E pode contar comigo, tá? O bairro a bairro voltou uma, voltou agora duas. E volta mais dez se precisar. Tá bom, gente? Quando ela vai fazer tratamento, eu vejo que ela vem tardinha. O carro deixa o Uber, ela deixa ela lá na rua de trás. Ela vem maior sofrimento pra subir. Não tem condições. Um tratamento desse é muito difícil pra gente fazer. Gente, mexe com todo o organismo. Aí a pessoa tem que andar ainda de baixo e solto. Ô, gente, oi. É, agora a pergunta que não quer calar. Como é que eles conseguiram fazer isso? Como é que pode? É, como é que eles fizeram isso? Só comprar uma bomba, só pode. Porque, como é que eles fizeram isso? Cavando que não foi. Gente, isso aqui é perigoso. Caiu com chuva, né? Pessoal, é isso. Contem comigo, tá? Eu volto mais vezes pra resolver e se não resolver. Combinado? Posso interditar sim ou não? Sim! Tá interditado o balanço. Mauro, aqui tem que dar um jeito com urgência. Alô, Prefeitura de Birité. Vamos, alô, Prefeitura de Birité. Alô, Prefeitura de Birité. Dá um jeito aqui. Mauro, eu volto com você. Tchau! 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 Tchau!